Parecia que o tempo tinha parado. Ai, fui mágico. Ih, olha lá, tá todo apaixonado. Ah, Poliana, todo mundo quer saber o que tá rolando. E o João? Tem, João. Você tá gostando dele? Não, não faz pergunta difícil. Quem não tá gostando disso é o Eric. Eu acho que você precisa saber quem é o verdadeiro João. Nesta quarta, oito e meia da noite, Poliana.